Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana, um ótimo dia a todos, aqui é Pedro do Papacapim já vou convidando você que não é inscrito no canal, tá vendo o vídeo, se inscreve e vem fazer parte da família Pedro do Papacapim gaiola nova, como vocês viram aí no título a gaiola nova do garoto Robacena adquiri lá pro meu parceiro bombado do nosso tricaferro, né rapaziada, faz um bom tempo que eu não faço o vídeo dele já vem com a poleração assim bem feita, né, a poleração boa pra tricaferro gostei da poleração já vou passar ele pra essa gaiolinha top beleza rapaziada, faz um bom tempo que eu não faço o vídeo do nosso tricaferro ele tava numa muda pesada tá enxugando já a muda, já tá bonitão rapaziada ele tem a cauda toda quebrada mas caiu a cauda, tá bonitão rapaziada vocês vão dar uma olhadinha agora nele, como é que ele tá tá lindo demais mesmo já deixa o like do vídeo deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da nova gaiola do garoto Robacena beleza? e dá uma olhadinha como é que ele está e vocês deixem aí também nos comentários se vocês acham que ele tá bonitão se o garoto Robacena tá bonitão pois a muda passarinho canta muito rapaziada já tá cantando bastante aqui em casa então logo logo vou tá fazendo o vídeo top dele aí dando umas puxadinhas com ele logo quando adquiri fiz alguns vídeos dele passarinho cantando muito mas com pouco tempo ele entrou em muda passou um tempão na muda demorou muito rapaziada tá enxugando agora a muda mas tá bonita canta muito Trincafé canta muito mesmo logo mais você vai tá vendo aí cada vídeo top que a gente vai tá fazendo com o garoto Robacena vou passar ele pra garota de passeio beleza? não perde não segue o vídeo aí e vamos que vamos rapaziada só agradecendo a todos que tá compartilhando os vídeos que tá comentando que tá deixando o like todos os inscritos do canal tamo junto rapaziada vamos que vamos olha só rapaziada o nosso garoto Robacena olha como tá bonitão tá lindo rapaziada essa é a casa dele o voadorzão essa gaiola nova vai ser a gaiola de passeio pra mim dar umas puxadinhas com ele aí na rua esse garoto canta muito rapaziada ficou lindo demais pós a muda olha a cauda dele como tá bonitona ele tem uma cauda feia toda quebrada mas agora tá top o garoto Robacena eu mandei as plaquinhas top que eu mandei fazer a placa dele lá com o meu amigo FS Placas enorme o parceiro a plaquinha top logo mais tá chegando aí eu vou tá fazendo um vídeo depois mostrando pra vocês a plaquinha top do garoto Robacena vou passear lá agora rapaziada pra gaiola de passeio beleza? vamos que vamos aí rapaziada o homem de gaiola nova você que mora aqui em Pernambuco aqui em Recife ou na cidade vizinha que quando for lá na Feira do Cordeiro quiser adquirir essa gaiolinha top aí vai lá no meu parceiro bombado que tem essas gaiolinhas show aí de trinca-ferro custa 180 reais gaiola top bem feito o verniz muito bom show de bola a gaiolinha vamos que vamos rapaziada nosso garoto Robacena de gaiola nova deu uma estranhadinha né rapaziada ele tá saindo agora de muda mas tá lindo tá lindo o garoto ô trinca-ferro já tá cantando mas tá devagar ainda né rapaziada saiu agora de muda na verdade tá enxugando totalmente a muda agora né faz um bom tempo aí que ele tá na muda vai tá chegando as plaquinhas top aí com o meu amigo FS Placos que tá fazendo valeu meu parceiro parceria com a gente aí sempre é nóis rapaziada mostrando pra vocês o nosso garoto Robacena que garotão no banho de sol já foi lá na ração garotão bravo deixa aí nos comentários rapaziada o que é que vocês acharam aí do nosso garoto Robacena olha a cauda dele como tá bonita tá linda a voo